Tudo bom gente? Estou aqui para gravar um vídeo sobre Ixique War Legacy Então vamos lá E a gente vai ir nas duas missões A 419 Que é essa E essa aqui é 420 Vamos ir nessa primeira Nessa missão primeira Eu vou de espadrastinho gigante Adam O time E a E a E a E a E o Toma Votá Votá emia É o rei dos mineradores O O que? Matou meu espadachim? Não mate meus mineradores Não! Ah, o Lávio está com pouca vida Corre, ele tem zumbi Corre É uma tausadeira Toma Corre, deixa ele aí E se meus espadachim estão morrendo Boa, aquele é um gigante Vamos ajudar, eu também tenho um zumbi Meu Deus, estou com pouca espadachim Vamos lá, atacar Estou com um gigante agora Agora sim, eu tenho um monte de espadachim agora Vou matar a minha espadachim Sai! Corre Gente, ele tem laser Ele tem laser na estátua Corre Bora atacar, agora dá pra atacar Meu Deus, vou matar a minha espadachim Meu Deus Vou matar o arqueiro aqui logo Matei Vou ficar protegendo aqui Gente, até o momento resolveu Ganhei 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 4 minutos e 30 Bora ir pra última missão Que é uma emboscada Sobreviveram até o porto do sol Mas virou um espadachim Mas virou um espadachim de gelo Matei Vamos atacar Olha o rei dos espadachim de gelo Olha o rei dos espadachim, gente Gente, eu quase morri, meu Deus Boa Meu Deus Uma causa Poxa Vou criar a espadachim Deixa eu controlar o gigante Toma Vou matar esses arqueiros Boa gente, matei Mata 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 o gigante Tenho muito minerador e muitos espadachim Acho que não vou perder Vamos matar esse mago Gente, olha pra isso Agora vai dar pra atacar Agora vai dar pra atacar Vamos lá, ataque Gente É isso, eu sou a... Eu sou esperto agora Tome Gente Eita, gente Eita, gente Super esperto Eles esperto mais forte de todos Deixa eu forjar Toma Como eu tenho muito ouro Como eu tenho muito ouro Eu não preciso me preocupar em gastar as unidades com ouro Quer dizer, comprar as unidades com ouro Vamos lá, Azul que ele tem muita vida Ganhei Cinco minutos e trinta e cinco segundos Olha a foto, gente Nessa foto eu tinha muito espadachim Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti